. 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 Ele foi muito bom. Ele falou que a gente está aqui para se divertir, então não importa o resultado, vamos te soltar, jogar o novo trem. Entendeu? Tira a pressão. Vai, vai, vai. Toma uma bolada. Toma uma bolada. É gol! Eles insistem em ficar longe na barreira. É nossa! Isso que passa logo. O Gui está rodando bem, cara. Boa, Gabriel! Boa! Boa, Gabriel! Deixa, deixa, deixa! Boa, Gabriel! Boa! Vai, lerda! É você! Vai! Vai, lerda! Volta rápido, volta rápido. Volta rápido! Volta rápido! Uuuuuh! Volta! Boa! 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 Isso! Chuta! Chuta! Volta! 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 Marca ela! Marca ela aí, Bruno! É! 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 Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, vai, vai! Ah, Bruno! Ô, Suíde! É! 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 Parra abode! Parra abode! Que parra abode! Marca ela, Bruno! Vai, vereine! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! É! Ooooooo! Vai, vai Bruno! Vai, Lourdes! Chuta! Vai, Bruno! É louça! Eu vou te botar a bola de ataque, pô! Êêêê! Êêêê! Boa, Flitzer! É! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Bum! É isso aí, Bruno! Olha a distância, Jules! Pra trás, pra trás! Sai, sai! Sai! É isso aí, Gabi! Botou no carro, hein? Êêêê! Vamos lá! Troca o lado! Troca o lado! Troca o lado! Troca o lado! Alexandre! 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 Volta com todo mundo! Ele tá falando! Volta com todo mundo! Não! 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 Foi! Deixa-me brincar, cara! Não! O que é isso? O que é isso? Obrigado! Boa! Boa! O que foi? Raban! O que foi? Raban! O que foi? Raban! Vai, Dani! Marca! 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 Aplausos Aplausos O Bruno sempre quer Eu botei o Rick na linha Eu acho que foi isso que ele quis fazer Aplausos Já chora? Parte e meia Ele é lá lá em l Нет O 블�프�ê já qual foi a Lázaro Amém! 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 Se melhorar eu, eu vou matar o jogo melhor. Amém! 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 Vai jogar na linha também! Não pode botar na linha também? Não é? Você pediu para sair? Você pediu para sair, cara? Pediu! Por quê? Estou botando saco! Sério, cara? Estou botando saco? Estou botando saco! Como o jogo tem? Estou botando a linha também! Estou botando a linha também! É muito bom! Por quê? É muito bom! É o futebol de rapazes, sei que a gente sentar só. O Henrique pediu pra sair, tá bom cara, vai lá cara, seu time, já tá bom, aberto. Tá bom, tá bom, para aí, para aí. Gabriel, esse bom tá renovado. Boa Bruno! Gol! Gol! Aqui! 7x7, faz o gol! 5x7, faz o gol! Caramba, pô! Vai atrás! Ah, vai atrás! Para na frente dele, que é nossa! Não, 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 não. É só um benefício, tá bom. Não, 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 não. Tá gostando, cara. Não, não, não. Não, não, não. É o futebol de rapazes, né? Caramba, pô! Gol! Vem ao futebol até a esquerda! Da esquerda! Vem ao futebol até a esquerda! Vai com o Schiller! Vai, Dani! Não tocou não, não tocou não Não tocou não, não tocou não Ah, Bruno! Boa! Boa! Boa, Bruno! Boa, Bruno! Boa, Bruno! Vai, Bruno! A Bucurau vai chegar lá A Bucurau vai chegar lá A Bucurau vai chegar lá Viu? A Bucurau! A Bucurau! Olha... Olha, chegou agora? Escurdo! Escurdo! Expulsa! Expulsa! Puxa! 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 Ô cartão! Esqueceu do bestiário, Ju! Puxa! 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 O que que foi? Perigo de gol? Marcação, Ju! Puxa! 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 Passa aí! Ô Ju, passa a bola! Puxa! 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 Cadê o Enzo? Corre! 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 É Patrick! Boa! Puxa! Vai, Daniel! Não deixa passar! Corre! Corre! Entra aí! Vai, Bruno! Vai! Chuta forte! Olha o gol! O gol! Vai! 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 Vai, Gabriel! Bate você! Rola! 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 Eita! É isso! Puxa! Puxa! Boa! Bate você agora! Bate você! Rola! 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 Rola, rola, rola! Rola, 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 Daniel! 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 Tira! Tira, Daniel! Tira, Daniel! Re한다! Parabéns, Daniel! Parabéns, que 사용! Paulsohe . Ficou melhor a atuação deles. Pô, vai lá. Põe, B特 Oxford! Palso! Palso ! Palso...ual que tá o final.